E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Concurso público para a Guarda Municipal da cidade de Santo André. Serão 10 vagas para o feminino, 20 para o masculino. Idade mínima 18, máximo 35, categoria A e B da CNH. Concurso público interessante que nós vamos acompanhar e teremos também grupos de estudos do dia 16 de janeiro até o dia 2 de março. Nós teremos as inscrições. O período é longo, dá para se preparar muito bem e nós vamos acompanhar. Pela VUNESP, R$ 65,00. Concurso público interessante por uma organizadora que é muito boa. Nós teremos Língua Portuguesa 5 questões, Raciocínio Lógico e Matemática 5 questões, Atualidade 5 questões, Noções de Informática 5 e Conhecimentos Específicos 20. Então, para a gente falar das outras etapas, é necessário passar da primeira. Por isso que nós vamos focar nela para que nós tenhamos a possibilidade de estar nas outras fases. E como conhecimentos específicos tem metade o peso na prova, vou mostrar para vocês aqui o que cai. Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal, o ECA, Estatuto do Idoso, a Lei 10.826, a 11.340, a novíssima Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869, Lei Orgânica do Município, a Lei 13.022, a Lei Municipal 1492 também. Então, nós vamos ter grupos de estudos, caso você queira fazer parte.